Não perco mais um dia de sol, não deixo que essa sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, não venho me procurar, me envio Você me disse que eu tinha que saber, eu tive que mudar, foi preciso Você tem medo, você tem medo, você tem medo, você tem medo Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Você me disse que eu tinha que saber, eu não venho me procurar, me envio Você valeu para mim, o amor, eu não venho me procurar, me envio Você sem seu carinho, eu não sou ninguém, você me faz saber, você me faz saber Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, eu não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio Não perco mais um dia de sol, não venho me procurar, me envio